Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Edvânia Martins, produtora executiva da Choná do Ateliê Escola. Sou graduada em teatro pela Universidade Regional do Cariri Urca. E hoje, no momento, estamos aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste, falando um pouco sobre o processo de criação, sobre a gênese da exposição Gigantes do Cariri, um voo pela Paleoarte, do artista visual Francisco dos Santos. Ele está aqui com a gente, ele vai falar um pouco também do processo dele, da trajetória dele. E hoje, a nossa função aqui, nesse momento, é estar falando sobre o processo de curadoria dessa exposição. Alguns trabalhos foram realizados, primeiro vamos falar do projeto, como ele se deu, como ele foi realizado. Então, assim, ele surge de uma conversa informal, lá na Universidade Regional do Cariri, na Urca, com os paleontólogos, com o professor Álamo Saraiva. E aí o Francisco, ele propõe ao Álamo fazer uma exposição de dinossauros. Aí o Álamo vai e diz, e por que não uma exposição de pterossauros e de dinossauros que existiram aqui na região do Cariri? E aí o Francisco aceita esse desafio de falar sobre, de fazer essas esculturas. E aí a gente começa a trabalhar esse projeto. Foram dois anos de pesquisa. E aí, quando a gente começa a trabalhar essa pesquisa, a gente se encontra com vários desafios. Primeiro, o desafio era que a gente tinha que fazer de cunho científico. Todas as peças, elas estão dentro dos padrões científicos das novas descobertas sobre a paleontologia. Então, foi proposto que essa exposição, ela fosse itinerante, passasse por várias cidades que recebem os geocítios. O que são geocítios? São áreas de preservação ambiental. E essa exposição, ela foi uma realização da Xanadu Ateliê Escola, o ateliê do Francisco dos Santos. E em parceria com o Geoparque Araripe, que foi quem forneceu os dados científicos sobre essas espécimes encontradas. E agora a gente pode falar com o Francisco, para ele falar um pouquinho do processo, como foi. É mais uma conversa mesmo sobre o processo de criação dessa exposição e como ela foi circulando por essas cidades. Olá, sou o Francisco dos Santos, graduado em Artes Visuais. E trabalhar de Casa do Cariri foi um desafio. Primeiro, pela questão dos materiais. Porque, a princípio, as peças seriam peças pequenas e daí veio a ideia de fazer peças em tamanho natural. E quais os materiais usar? Como, de repente, construir uma peça que ela teria aí uma envergadura de seis metros? E como fazer a partir daí? E vale a pena salientar que todo projeto, ele nasce na mente. Não tem como nenhum artista simplesmente criar algo sem antes ele ter pensado nisso. Sem antes esse objeto existir na sua mente. Se vocês olharem em volta, tudo que existe antes dele existir, ele foi pensado. Qualquer objeto, ele foi pensado. E é nesse pensar que surge a criação. Quando o artista, ele visualiza em sua mente aquele objeto, automaticamente ele começa a tentar rabiscar, fazer algum traço, para trazer primeiro esse objeto no bidimensional e ele começa a analisar. E, a partir daí, surge todo um processo de criação. Desde o momento em que se imagina, do momento em que se pensa como ele é criado, como é que nós podemos trazer essa forma imagética para o plano físico e materializar. Em que material? É uma das primeiras preocupações. Porque tem peças que podem ser feitas em bronze, mas não podem ser feitas em argila. Porque o material do bronze tem certa resistência que a argila não tem. Então, o processo de criação, ele surge primeiro a partir daí. Surge na mente, é passado para o papel, já com a sua especificidade do material. Porque, dependendo desse material, a peça começa a ser pensada na sua estrutura. Como é que ela vai ficar uma peça com uma asa aberta, de seis metros de envergadura, se não há uma sustentação para isso? Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta, já por curiosidade do público, que de repente o público pode estar se perguntando isso. Mas você tem uma peça como essa. Essa daqui, qual é o nome dessa peça, Francisco? Tala Sodromeu 7. Então, isso aqui é um pterossauro, não é isso? Pterossauro. Então, essa peça, ela está em tamanho real? Não. Essa peça, ela está em uma escala de um quinto. Ou seja, a peça original, ela teria cinco vezes no mínimo o tamanho dessa peça. Que ela tem uma envergadura de um metro, essa peça aí. A peça original, ela teria uma envergadura de cinco metros, aproximadamente. Quando você fala envergadura, é de uma ponta da asa para outra, é isso? De uma ponta da asa para outra. Então, estamos falando aí de animais muito grandes. E daí talvez venha o nome gigante do Cariri, né? É de conhecimento do público, é de conhecimento do público que são gigantes, né? Como o próprio nome da exposição já diz. Gigantes do Cariri, que habitaram essas terras. Então, você falou que foi primeiro pensado numa peça em tamanho... Foi começado na escala de um quinto. E hoje tem peças em tamanho real. Qual é a peça maior que tem dentro da exposição hoje? Hoje a peça maior que nós temos é uma peça que ela está no... Deixa eu olhar, se eu lembrar aqui o nome. Deu uma fugida. Seria o Tupandátilo? Não, ainda não é o Tupandátilo. Eu estou falando do local, no Geoparque Araripe. A peça que está lá no Geoparque Araripe é um pterossauro que tem 7 metros de envergadura. Quase 8 metros. 7 metros e 80, mais ou menos. Essa peça faz parte do acervo da exposição também? Ela faz parte do acervo da exposição também. Agora, qual é um dos problemas dela estar exposta? É porque nem toda galeria vai comportar uma peça que ela tenha praticamente 8 metros de envergadura. E se a galeria comporta, como chegar até essa galeria? Como passar pelos portões, pela porta para chegar? Então, é uma peça que ela sim, ela está exposta. Que nesse caso é um desafio para a curadoria. No caso, para desenhar a expografia dessa peça. Nos momentos que a gente teve essa peça que o Francisco está falando, que é o espécime Tropiagnatus mesembrinos. Ela tem 8 metros de envergadura. A única vez que a gente conseguiu colocar ela aqui no Cariri, nas cidades do Cariri, dentro das galerias, foi a céu aberto. Foi quando a gente expôs na Expocrato, que aí ela ficou em exposição, em sobrevoo. As pessoas conseguiam passar, andar no embaixo dela, né, Francisco? E aí foi a única vez que a gente conseguiu colocá-la em exposição, nessa trajetória da exposição. É um desafio muito grande expor uma peça dessa. E da forma que ela foi exposta. Havia um cabo de aço muito fino, que sustentava primeiro ela no peso em si, e depois mais dois cabos de aço que puxavam ela para as laterais, para dar sustentação e a ideia do voo. Se, assim, foi feito de uma forma bem profissional, bem concentrada para que isso não acontecesse. Mas se um cabo de aço quebrasse, ela saia fazendo um voo arrasante e levando todo mundo que estava na frente. Porque a peça, assim, por mais maneira que a gente possa tentar fazer a peça, ela ficou com um peso mais ou menos de uns 50 quilos, mais ou menos, certo? Talvez 60 quilos. Então, uma peça dessa, ela descendo no voo arrasante ali, fazia um estrago feio. Então, no caso de uma peça dessa, essa peça aqui, ela tem um metro de envergadura, a outra tem oito metros de envergadura. Elas são do mesmo material ou não? Como funciona? Não, então, aí é onde entra toda aquela história que eu estava falando, do estudo do material. Então, como é que se pensa isso? No caso, uma peça como essa, uma peça de aproximadamente 30 centímetros, ela é feita toda uma estrutura de metal, de arame, um metal bem fino, e para poder segurar a massa. Em cima desse material, a gente coloca um enchimento que aí, dependendo de qual material você vai usar como textura, tem que ser pensado. No caso, a maioria dos artistas, eles colocam papel alumínio para dar esse formato, para ficar mais cheio, e depois ela é revestida com o epóxi. E com o próprio epóxi também é feito toda a textura da peça. Isso falando de uma peça pequena, uma peça maior, aí é um outro material, é um outro trabalho, é toda uma outra conjuntura completamente diferente. para você ter uma ideia, uma peça em tamanho natural, ela é feita toda uma estrutura de PVC, e aí, dependendo de como vai ser o formato da peça, se ela ficar nessa posição aí, que está essa daí, a gente pode fazer com a estrutura de PVC, e aí, no local onde a gente ia colocar o alumínio numa peça desse tamanho, a gente coloca o isopor. E é feito toda uma escultura de isopor em cima de todo esse esqueleto que tinha sido feito anteriormente, de PVC. Depois é trabalhado esse isopor, deixando praticamente bem próximo do que a gente queria. Em cima desse isopor, é feito uma impermeabilização, porque o isopor, ele não pode receber diretamente a fibra de vidro com a resina. Feito essa impermeabilização, a gente vem com a resina e a fibra de vidro, que é, na realidade, o que vai dar segurança ao material. O material feito de resina e fibra de vidro, ele pode ficar levando sol, chuva, e aí não teria problema nenhum. Principalmente que é feito também uma pintura com tinta automotiva. Então, todos esses pterossauros, ele pode ser feito e fabricado para ficar ao ar livre, como ele pode também ser feito para ficar em um local fechado, que é o que nós trabalhamos com pelúcia. Então, terminando todo esse trabalho desse revestimento com a fibra de vidro, nós vemos agora, com a pelúcia, que é o que vai dar a ideia de pelo do animal. Segundo as últimas descobertas, esses animais tinham umas penujas, uns pelinhos e alguns penas. Então, o processo de construção, ele está mais ou menos dentro desse patamar, todo esse processo de construção. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser que é uma curiosidade minha e talvez do público também. como é que fica na tua cabeça construir essas criaturas? Como é que elas vêm? Porque é de conhecimento do público que elas são encontradas fossilizadas, petrificadas. Então, a gente sabe que do tamanho do osso, se pode fazer uma ideia do tamanho da pata, da cauda, enfim, da asa. faz-se uma ideia, a paleontologia constrói o esqueleto, mas como é você ter a característica de vida? Porque, assim, salve o meu engano, não tem como se saber a cor, por exemplo. Essa cor dessa peça é realmente a cor que ele tinha? Ou você usou outra estratégia para colori-los? Então, aí onde é que está? Se nós formos analisar as pesquisas feitas em relação a dinossauros e pterossauros encontrados, alguns são encontrados só fósseis de ossos. E aí, se nós pegássemos só os fósseis desses animais, o que os paleoartistas geralmente fazem? Em cima desses ossos, ele vai procurar um crânio mais ou menos aproximado daquele animal e estudar como se encaixaria todos os músculos dentro dessas cavidades ósseas. E aí dá para se chegar com um estudo de miologia, estudando onde se aplicaria cada músculo em determinada parte, dá para se chegar mais ou menos a parte muscular do animal. Mas o que nos ajuda também em relação a algumas espécimes é que não foram encontrados só ossos, mas quando o animal foi fossilizado, então fica o entorno de todo o animal. E aí tem a sombra do que seria toda a estrutura dele, por exemplo, onde seria a pena, foi fossilizada, onde ficaria a penuge, também foi fossilizada. Então, a gente tem alguns achados o formato mais ou menos que o animal teria. Então, além de todo o estudo dos ossos com a osteologia, com a miologia, onde a gente levaria a construção mais ou menos próxima do que seria o animal, dentro dos seus aspectos físicos, por exemplo, uma escultura, um animal como esse, para ele voar, ele teria que ter um músculo peitoral muito grande para poder, com peso, para puxar essas asas. Então, todo esse estudo leva exatamente a acreditar que ele era dessa forma. Certo? Agora, a pergunta quanto à pintura, como é que nós podemos saber que esse animal era exatamente dessa cor? Não tem como. Não tem como a gente saber que ele era dessa cor. No caso Thalassodromeus 7, foram encontrados alguns traços de vaso sanguíneo na crista dele que dá a entender que, como alguns animais recentes, ele podia irrigar essa crista toda de sangue e ela ficar vermelha em um momento em que ele tivesse irritado a ponto de brigar com algum outro ou em momentos de acasalamento. Então, há essa possibilidade. Mas, eu trouxe, não apenas em relação ao Thalassodromeus 7, mas a todos os outros animais, dinossauros e pterossauros que foram feitos dentro da exposição gigantes do Cariri, essas pinturas foram baseadas em pássaros da região. Então, o Thalassodromeus 7, ele está nas cores do soldadinho do Arari, que é uma ave encontrada aqui na nossa região do Cariri. Na primeira edição que foi aberta a exposição no Centro Cultural Banco do Nordeste, o Francisco terminou a peça, ele trouxe a peça em processo e terminou a peça o Santana Rápido Plácidos, não foi, Francisco? E aí, eu quero que você fale como foi essa experiência desse desafio de fazer uma peça com o público vendo, fazer uma peça dentro da galeria, que é um diferencial dessa nossa parceria de curadora e artista que sai do ateliê, do ateliê de produção e vai à galeria levando o ateliê para dentro da galeria também. Então, eu quero que você fale como foi para você esse processo. Então, tudo isso começa dentro da ideia que nós temos de levar o público o acompanhamento do processo de criação, que é uma das minhas pesquisas, é o processo de criação dentro da crítica genética, sobre o olhar da crítica genética, que é o estudo da criação do objeto desde a sua gênese, desde o seu pensamento, desde o momento em que o artista começa a pensar sobre aquele objeto e, a partir daí, criar as formas para reproduzir e chegar ao momento final. E esses encontros serviam para compartilhar isso. Nas próprias exposições, eu colocava rascunhos que eu tinha feito do processo, quando eu estava pensando como era que seria a posição daquela peça, como ela ficaria, quais os materiais usados. Então, as contas que eram feitas em relação ao tamanho, tudo isso veio para a parede como a gênese, a gênese da criação que a sua curadoria traz isso para dentro do trabalho e o gratificante é compartilhar, é ver o público perguntando sobre o material, que material é aquele, porque a gente quando começa a trabalhar com material e trabalha muitos anos e na Xanadu nós temos N materiais que a gente trabalha desde silicone para máscara a resina poliéster então é muito a diversificação do material mas a gente termina acreditando que esse conhecimento ele está generalizado mas tem pessoas que chegam e perguntam que material é esse é orgânico é encontrado na natureza tal então todo esse processo de trabalhar essa questão de explicar como é feito aquele material como lidar com aquele material qual a química utilizada naquilo foi gostoso compartilhar isso com o público sem contar na técnica que é feita poxa vida esse espelinho é feito de um por um como é isso então cada detalhe desse que foi compartilhado foi gratificante uma coisa importante que eu gosto muito de frisar em relação aos gigantes do Cariri e quando eu digo que ela é uma exposição orgânica às vezes as pessoas não entendem é porque ela vai ela vai sofrendo metamorfose ela vai sofrendo modificação às vezes quando eu termino uma peça mesmo olhando dentro dos padrões científicos ali a gente vê que ficou algo que pode ser corrigido que pode ser trabalhado e a ideia está sempre corrigindo se de repente por exemplo a peça estava exposta em um hotel aqui na região que ia receber exatamente encontro de vários pesquisadores a nível nacionais e internacionais e eu recebo assim para a minha surpresa a visita de 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 Kelner Alexandre Kelner que é um dos maiores pesquisadores de de pterossauros do mundo diretor do museu nacional do rio de janeiro Kelner chega para mim e diz Francisco mas isso poderia ser feito assim assim e assim então a partir do momento que Kelner senta comigo e explica olha isso pode ser feito dessa forma assim assim tal dá uma outra luz e aí eu posso a partir de agora trabalhar essas esculturas organizando essa estrutura como eles cientistas pesquisador deu esse aval então isso é que tem nos ajudado a ir modificando ajudando e corrigindo algumas peças então definitiva nada é completamente definitivo é uma exposição orgânica que vai estar mudando e cada cada momento que nós temos novas descobertas a gente vai alterando e organizando essa peça e assim e a exposição ela continua ativa ela continua ainda sendo construída sim falando desses momentos eu lembro lá na edição da Urca a gente estava você estava trabalhando lá e teve pessoas que foi todos os dias estava lá acompanhando o processo então teve um senhor que ele ia todos os dias lá no período que o Francisco ficou trabalhando lá na peça lá na Urca ele ia todos os dias ele não era aluno da universidade ele era da comunidade ele ia todo dia visitar a exposição para acompanhar o processo de confecção da outra peça que estava sendo feita isso foi muito foi muito impactante para mim enquanto curadora porque quando eu propus isso para o Francisco ele disse não funciona Edivane eu digo mas vai funcionar você vai ver como o público vai chegar mais junto desse processo do seu processo e assim aconteceu né Francisco em várias edições foi muito foi muito forte esse processo de contato com o público muito forte mesmo na hora que a gente fala sobre que a gente mostra abre a galeria com peças prontas e abre um processo é muito forte e aí hoje como o Francisco falou é uma exposição que ainda está tem vida ainda está pulsante cheia de vida estamos agora hoje no ateliê construindo uma outra peça né Francisco que aí você pode falar desse processo e a exposição ela parte agora para esse campo para uma outra dimensão que é a circulação a nível nordeste e a ideia é que ela seja cada vez mais forte nesse contexto ganhando mais peças e ganhando mais vida né Francisco então fala para a gente sobre esse processo dessa peça que está sendo construída lá no ateliê isso primeiro pelo desafio de estar construindo essa peça porque o achanado o ateliê escola ele é muito muito visceral é uma correria enorme né então além da gente estar produzindo as peças comerciais que são vendidas tem que estar trabalhando outra exposição né que eu tenho como objetivo está lançando uma exposição por ano né tem que dar continuidade também aos gigantes do Cariri né e essa outra peça que que ela está sendo feita é o Ceará Dátil né que ela tem quase seis metros de envergadura né uma peça que tem quase seis metros de envergadura ela vai ser em tamanho real ela vai ser em tamanho real ela já está sendo trabalhada e e as pessoas também aparecem no ateliê para ver esse processo de criação né o ateliê vez por outra recebemos visita e é aberta ao público né a Xanadô ela sempre é aberta ao público e que pode presenciar e ver pessoalmente como é feito esse processo né dessa construção que como eu falei tem todo um processo de uma estrutura de PVC essa e uma uma cobertura de isopor e espuma expandida né e aí tem todo o processo com a fibra de vidro e a cobertura com a pelúcia como eu falei anteriormente é falando um pouco também sobre a exposição sobre perdão falando sobre a acionada do ateliê escola nós somos um ateliê escola como o próprio nome já diz né Francisco a gente trabalha com em três linhas né que é com o ensino criação e restauração em artes lá a gente tem várias atividades dentro do dentro da nossa sede né temos várias atividades entre elas a gente tem cursos é trabalhamos com escultura de pequeno e de grande porte é temos atividades de restauro né quando uma peça quebra que você quer restaurar quando tem valor sentimental quando tem valor histórico isso é um pouco da Xanadu né o que a Xanadu trabalha de um certo modo recebemos visitantes né de vários lugares é um espaço que é aberto ao público não só do Cariri mas de todo o Brasil de todo o mundo né recebemos gente de todas as etnias raças cor e credo né Francisco não tem nenhum problema seja sempre bem-vindo quem quiser visitar a Xanadu a gente tem sede em Juazeiro do Norte né lá a gente tem também alguns outros artistas que trabalham agora a gente está com um projeto que é o projeto das vivências em artes né Francisco que são vários artistas que vão compartilhar os seus aprendizados as suas técnicas e as suas linguagens artísticas porque a Xanadu ela não é só uma escola de artes visuais ela é uma escola de artes com várias com todas as suas linguagens a gente está trazendo vários artistas agora para estar compartilhando as suas linguagens e as suas técnicas né então é isso é o que a gente está vivendo agora né Francisco na Xanadu retomando o que a gente está colocando que está saindo fora saindo para fora do casulo depois de um ano de atividades suspensas por conta dessa crise né pandêmica que tivemos mas agora é a retomada né desses projetos e aí estamos sim né Francisco como você já mencionou estamos em um outro projeto a ideia é que eles ganhem vida né nesse início a princípio eu desafiei o Francisco mais uma vez né Francisco a trabalhar uma exposição com outra temática né não é com essa temática de pterossauros mas a gente está com esse projeto que a princípio a gente está chamando o projeto de mitos gnósticos né Francisco mas aí são cenas para os próximos capítulos só para deixar um gostinho né já dá uma ideia que vem coisa boa por aí tá pronto uma das falando em pandemia né que você falou que infelizmente ainda não acabou né estamos numa nova onda que parece que está sendo pior do que a primeira mas está chegando a vacina e a nossa esperança é a nossa esperança que agora a gente possa aos poucos voltar retomar isso nessa pandemia foi muito complicado porque assim a Xanadu ela é uma escola e os cursos eram presenciais e a partir daí como fazer né como uma escola onde tinha artistas trabalhando ganhando desses cursos que era oferecido como a partir daí reformular toda toda uma forma para que pague aluguel para que pague colaboradores para que continue andando para que não feche as portas resista né para que resista porque uma das áreas mais afetadas nessa pandemia foi a classe artística né como é que você vai estar trabalhando sem o público sabe e e aí surge assim nós tivemos que nos reinventarmos né tivemos que criar novos novos nichos é trabalhar com outros segmentos para que pudesse dar um fôlego né para que pudéssemos voltar e essa criação desse novo segmento desses novos nichos que são jarros né jarros para jardins e tudo de uma forma artística também né vale a pena salientar isso que conseguimos driblar de uma certa forma né essa situação não tínhamos os cursos presenciais não tínhamos ainda trabalhado e pensado a questão de cursos online né que talvez essa pandemia veio veio trazer também essa realidade dessa modernização de ver também esse outro lado que pode ser feito né muita gente algumas pessoas estavam preparadas mas tem pessoas que estavam pensando futuramente realizar mas essa pandemia de uma certa forma ela veio dizer atualiza cara se atualiza porque senão tu fica pra trás então nós estamos com o projeto da Xanadu Digital né impulsionado exatamente por isso e eu acho que foi isso a saída foi reinventar se reinventar dentro de uma busca por novos nichos nova forma de de transformar e lidar com a arte né então encerrando né vamos agradecer agradecendo ao Centro Cultural Banco do Nordeste na produção de Clayton muito obrigada pelo convite estamos à disposição né Francisco e é sempre um prazer estar nessa casa que sempre nos recebe com muito carinho com muito respeito ao nosso trabalho e somos gratos e desejamos dias melhores é sim agradecer pelo convite é sempre uma honra estar expondo trabalhando conversando com o BNB agradeço ao Cleito pelo convite ao CCBNB e dizer que estamos à disposição né muito obrigado tchau 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 tchau